Opa, pensando não sei o que agora, foi tudo bem Caio, foi tudo bem, foi tudo bem, foi E quer dizer, que hora que é agora, uma hora? Uma hora Quer dizer que daqui a pouco, então você já tem que ir de volta Uma e meia, nós estamos saindo de novo Vai fazer outra hoje Será que vai vender pela entrada? Já, já tá tudo certo, já tá fechado, já Já esgotou Vendeu tudo? Vendi tudo, vô Você quer pagar uma graninha boa, né? Opa, e tem gente procurando ainda Tem gente procurando se tem vaga Deixou o quê? Não, tem pessoas que tá procurando Que tá procurando ainda Ah, não sei o que ele tá falando Porque tá sem aparelho Deixa eu pegar o aparelho pra você Pera aí que a gente vai ver Oi, vó Ah, acabei de comer, vó Um pouquinho Gente, é o seguinte Domingo, remédio do vô Remédio do vô tomou Monocordil, será que ele tomou? Ô vó O vô tomou monocordil de manhã Tem que tomar a tarde, viu, vó Não pode esquecer, tá? Dá um beijo aqui, gostoso Nossa, eu dormi até agora Eu tava morrendo de sono Eu desliguei o despertador Desliguei tudo Eu falei, eu quero é dormir Amanhã Você tem um compromisso cedo? Dorme até mais tarde Não, hoje eu só vou Aí a tarde eu já tô de volta Aí eu não vou ficar À noite eu não vou ter que ir lá de novo Entendeu? Eu só vou lá Entrego o pessoal lá E volto embora Hoje é mais tranquilo Aí vai ter um outro pessoal Cuidando pra mim das coisas lá Tem gente pra ajudar, cuidar? Não, tem outras pessoas Que vão ficar no meu lugar cuidando É que ontem eu tive que ir Porque era duas Duas transportes Era um micro-ônibus e uma van Hoje é só um micro-ônibus Então tem gente Tá ajudando lá As pessoas estão com a gente É? Fica com Deus Deus te abençoe, viu? Amém, vó Fica com Deus Deixa eu pôr aparelho no vô Vovô, tem que pôr aparelho, vô Já te falei sobre isso Qual que é? Esse daqui Vem cá, lindo É aí? É, aí, ó Vem cá Vem cá O outro aqui, vô Vem cá Oi Você já fez a conta Quando você ganhou Opa É Quando você ganhou Ganhei Trezentão, vô Trezentos reais eu ganhei Pouco, né? Ah, vô Tá bom, né? Tá bom, vô Opa Tá bom Vô Hoje você foi na missa? Não Ficou quietinho? Não Eu desliguei o despertador Eu desliguei o despertador E eu falei assim, meu Eu quero dormir Porque eu tava morrendo de sono Eu já vinha dormindo pouco Já há vários dias Dormindo pouco Dormindo pouco Dormindo pouco E aí eu desliguei o despertador Tá, mas é isso aí mesmo Você pega aí e descansa Lá mesmo à vontade Meu bem Isso, dormir bem Isso Porque hoje você tem outra luta É, outra luta Outra luta E aí Mas hoje Eu só vou ir Eu só vou ir lá Aí eu deixo o pessoal lá Eu organizo tudo E na volta Tem um pessoal que trabalha comigo Que vai ficar lá Pra receber o pessoal na volta Eu não Hoje eu já não preciso ficar lá Porque ontem Tinha duas conduções Não era uma condução só Era duas Então eu precisei Porque era muita gente Eu preciso estar junto Pra organizar Pra agilizar as coisas Mas hoje é mais tranquilo É só uma Eles vai e já volta Mas eu dormi Mas dormi bem Acordei quase meio dia É Agora eu já vou lá em casa Vou tomar um banho Correndo Já me ajeitar E escuta O que que é O 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 que é Ovo Olha aqui Você tá bem Tá Daquele jeito É mesmo É Daquele jeito Aquele jeito Tá bom Beleza Mas ela vai resolver tudo É muita oração São mais de um milhão De oração Pra você E escutar Ah O que que você ia falar Você esqueceu É Ah então Hoje Hoje a grana é pouca Dá pra ajudar Dá pra ajudar sim Dá pra ajudar Um pouquinho Assim Mas dá pra ajudar Tá bom A pessoa que está lá Então Favorece tudo você Você não vai ficar lá Não Não Daqui a pouco Eu já vou lá E volto pra cá Tá bom Eu tinha Eu tinha É Caneca Que eu fiz Em fevereiro Do ano passado Eu tenho lá em casa Caneca Que eu fiz em fevereiro Mas em março Começou a pandemia Aí parou tudo Aí hoje Eu vou levar mais caneca Pra vender Hoje é um outro tipo De caneca Que eu tenho lá Então hoje Eu vou vender caneca também Tudo bem Se Deus quiser Vai dar certo Faça as coisas certinhas Certinhas Pra não dar problema Pra não dar problema É Não dar problema E vai dar tudo certo Se Deus quiser Amém Amém Ele quer Ele quer muito Bom E o problema De amanhã É resolvido amanhã É O problema de amanhã É resolvido amanhã Sim É O negócio da coisa Do transporte Tudo Vai dar que hora Que vai sair daqui Você até não sabe ainda É A gente não sabe Mas vai sair Por volta de madrugada Mesmo Tá bom Se der tudo certo Você vai querer Fazer os vídeos Tá Vou levar Sim Claro Claro Mais tarde Eu volto Pra gente fazer os vídeos Tá bom Tá bom Mas ó Fica tranquilo Que se não der certo Tudo bem também Tá bom Mas faz força Quando for oito e meio Você tá aqui Tá bom Oito e meio Tá aqui Já pra nós fazer os vídeos Tá bom Tá Vai cuidar Vai se cuidar Vai se cuidar Que já tá na hora Já tá pintando Não Vem aqui já Já veio aqui Já veio aqui Já veio aqui Já veio aí Tente ligar Não consigo ligar Não sei Entendi Vou ficar ali Ô vó Já tô indo Eu tô Atrasadão Também A avó Tá bem Dá Sim A dedo Preciso de alguma coisa Preciso de alguma coisa Avó Também Não Não Amém Tá tranquilo Vai dar tudo certo Foi corrido Hoje eu tava cansado Tive que dormir um pouco mais Nossa Não aguentei Eu desliguei o despertador Falei Ah não Preciso dormir Porque eu tô dormindo muito pouco Todo dia Mas atenção Nos remédios do vô Tá vó Tá Pode deixar Não pode deixar esquecer O monocordio à tarde Tá Quatro horas Quatro Dezesseis horas E depois o da janta também Tá Não pode esquecer Tá bom vó São muito importantes Pro vô Tá bom Tá bom Meu amor Combinado Pode ir sossegado Te amo Que Deus tá Deus tá te acompanhando Tá Tá com Deus Tá Tchau linda Tchau Te amo Viu Vô Ó então Eu tô indo nessa já Tá bom Tá bom O vô O vô tá precisando De alguma coisa Nada 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 Nadinha de nada Tá tranquilo mesmo É mesmo Então ó Hoje Hoje Se manter Quietinho né Ficar quietinho Hoje É É pessoal Mas graças a Deus A gente vai resolver Tudo isso Graças a Deus Ai que não vai me deixar o portão Pra você